Fala galera, aqui é o Tee Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, da nossa série de viagens aqui no Your Shock Simulator 2, galera, nossa viagem de hoje entre as cidades de Viana, ou, sei lá o que tá aparecendo em São Paulo ali, enfim, entre as cidades de Viana e a cidade de Rio de Janeiro também, tá, galera, nossa viagem de hoje é com o Macaulo G6 da Itapemirim, como vocês podem reparar, sem mais de longas, bora botar isso antes pra andar, galera, obrigado pela participação de vocês Obrigado pelas curtidas que vocês vêm deixando aqui, viu, cada curtida de vocês ajuda pra caramba o canal, então obrigado aí pelo suporte, viu, valeu mais uma vez, assim como eu já expliquei, quanto mais curtidas tem o vídeo, maior a chance desse vídeo ser mostrado pras pessoas que ainda não conhecem o canal, então obrigado aí pelo suporte de vocês, valeu pelo apoio Aqui no canal basicamente tem uma viagem por dia, tá, eu vou ver se eu passo a trazer mais viagens, tá, pra vocês Deixa, obrigado, truto, o truto deixou a gente sair, ó, obrigado Enfim, nossa viagem de hoje, assim como eu falei, entre Viana e Rio de Janeiro, queria mandar um salve pra galera de Viana e pra galera do Rio de Janeiro e pra vocês que estão assistindo também Obviamente, tá, obrigado pela participação de vocês, galera, obrigado pelo carinho de acompanhar não só essa série de viagens, mas também as outras séries que eu trago aqui no canal também Só uma informação, tá galera, esse vídeo tá sendo gravado em 4K, então pra quem já tem acesso a essa tecnologia e quiser assistir o vídeo numa qualidade melhor, você já pode, tá bom? Vamos saindo aqui oficialmente de Viana, tá, vamos lá O caminhão tá parando, véi, olha só O caminhão tá 30 por hora, agora é 30, véi, tava 30 horas atrás, mano, que doideira, vamos lá Ah, agora parei, cachoeiro, tá, a gente vai pra cá Se o caminhão não parar na nossa frente de novo, né Ele vai parar de novo, quer ver? Nossa, não parou, que milagre Geralmente esses caminhões sempre me sacarem, ó, cara, vamos lá Caraca, você mal sai, né, e já tem um puta de um pedágio te esperando já, véi Passar pelo Semparaca é mais de tranquilo Pronto, quemzão Vamos lá, hein 60 velocidade máxima aqui, então a gente deve Ah, tá, agora entendi porque é que tem um Uma rotatória aqui, tem um Algumas pessoas chamam de triva, né É engraçado essas nomenclaturas que as pessoas usam, né, e tal Se eu não me engano, é, não sei exatamente em que região, tá, não sei se é mais ou menos Porto Alegre e tal Por exemplo, é, no, no, um, tipo, um morro, um morro íngreme de carro, né Não, na verdade o morro íngreme, ponto, não precisa ser de, só, só pra carro passar É chamado de lomba, né E, enfim, já, já ouvi outras, se não me engano, em Minas e em alguns lugares já ouvi falar A pessoa chamando de pirambeira Enfim, é engraçado esses, esses nomes diferentes que cada, cada região do país tem, né Enfim, é muito legal Pra quem não sabe, tá, galera, eu moro na Austrália já faz 12, faz basicamente 2 anos, né Mas eu sou brasileiro, né, eu sou, nasci, sou mineiro Nasci numa cidade chamada Laranjal Cidade meio pequenininha de Minas Ah, cara, vai ver a oportunidade perfeita pra ultrapassar a cenguista desse caminhão aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem carro vindo, tem carro vindo, mas acho que dá Bora, 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 bora Olha caminhão vacilão, cara Olha que caminhão vacilão, mano Não, quer saber, eu vou pegar, aqui, ó Ah, paciência Paciência, desculpa, gente Vocês sabem que eu não gosto de ficar fazendo isso, não Mas, pô, tá de sacanagem, mano Na hora que eu podia ultrapassar, o caminhão resolveu acelerar Não, não, vamos parar Peço desculpas aos passageiros aí, mano Eita, e como é que sacode, né Caraca, mano, olha só E olha que a gente tá, tipo, o quê 20 por hora, mano Olha só E ó Pula feito boi bandido isso aqui Olha isso Gente do céu Não é possível que as ruas de conha sejam tão ruins assim, né, gente Na moral Não vamos sacanear o pessoal da cidade, não Pronto, ufa Finalmente Eita Finalmente acabaram esses quebra-molas, casca de ferida Pronto Quantas horas de viagem ainda? 5 horas e 42 minutos Tudo bem, olha só Passando por um campo de girassóis Ah, eu devia ter vindo por fora, né Oh, meu Deus É que eu pensei que era outro caminho O AirTruck Simulator é cheio desses Cheio desses negócios nada a ver Do GPS, por exemplo Ele acabou de mandar a gente passar por dentro de conha ali Porque supostamente era o caminho mais curto Mas não era o caminho mais rápido Mas não era o caminho mais rápido no caso, né Ele era o mais curto Mas não era o mais rápido Ele deveria muito bem ter ficado na estrada Não teria batido no caminhão Etc, etc, etc Então Até porque assim Vocês já tem Tem pilantra Tem pilantra aqui no canal Né, Diego Que aparece aqui E fica torcendo pra eu bater, cara Entendeu? Não vou falar o nome dos pilantras, né, Diego Mas Vamos lá, galera Ufa Vamos lá Seguindo a nossa viagem bonitinha Ui Caramba Foi mal, galera Hum Foi mal, gente Foi péssimo, na realidade, né Foi mal Desculpa Ô, gente Na moral Às vezes É que assim Às vezes Eu tenho azar Mas às vezes Eu só Eu forço muita barra Por exemplo, ali Eu não deveria estar naquela velocidade tão alta, né Não deveria Mas não Meu cérebro diz Você consegue Você consegue, truta Consegue sim, aham Vamos lá Oficialmente 5 horas e 10 minutos de viagem Restantes Pior que eu bati no carro Em frente ao posto Por isso Então eu vi na federal Podia dar errado, né Por imprudência minha No caso, então Às vezes os NPCs sacaniam, mano Aí é foda, cara Já aconteceu durante o gameplay Ainda bem que eu gravei Senão vocês não acreditarem A quantidade de vezes Que os NPCs batem em mim, cara Olha, que horas são? São, nossa 3 e 15 É, 3 e 35, na verdade, né Mas tá bom Aham Ok Nossa Tomei multinha Tomei multinha Nossa, não tomei multa Ah, tomei multa Ai, caramba Droga Foi mal, galera Oh, meu Deus Olha isso Ah, cara Na moral Engraçado que eu até fiz canalização Pra você sair do Rio de Janeiro, né Mas pra você entrar Não tem problema nenhum, né Estranho Opa, buraquinhos Quatro horas e quarenta De viagem Às vezes parece que o tempo demora Pra passar, cara Delícia, né Não tem uma pessoa na frente atrapalhando Não tem um caminhão pra gente bater Né Que delícia É tão bom Desculpa, gente Eu sei que eu sou meia roda, tá Especialmente tem hora que eu forço muito a barra, cara Mas tem Não sei De forma geral Eu tenho que admitir que é gostoso Se dirigir assim, tranquilo Eu sei que eu tô a mais de cento e tantos por hora, né Ó, vou tomar uma multa aqui, cara Tudo bem Pelo menos a gente chega rápido Não é não? Caramba Freio Ai, cara Olha isso Desculpa, galera Oh, meu Deus Você viu Eu tava usando um freio Aí eu comecei a usar o outro Aí depois eu tive que usar um freio de mão pra parar Pra parar não Pra não bater Não colidir no carro Aí quando eu finalmente Fico na velocidade igual a dele Ele vai lá E diminui um pouco mais ainda E mais ainda Até que eu boto Tá vendo? Mais uma vez Um caso de eu forçar a barra Deveria ter mantido a distância Mantido a... Distância de segmento, gente Vamos lá Passando agora por... Eu acho que é... Campus é o cachoeira? É Campus O mapa é A É um mapa bem legal, cara Eu curto pra caramba Ele não tem todas as cidades do Brasil e tal Mas tudo bem, sabe? Pelo menos no meu ponto de vista Eu acho bem legal o mapa é A, cara É legal que é um mapa gratuito, né, galera Se não me engano Tem outros mapas do Brasil Mas que são pagos, né Eu não sei se o mapa RBR é pago É que eu já ouvi vocês comentando Mas pelo fato de eu nunca ter jogado Então eu não tenho certeza Vamos passando agora oficialmente por Campos Galera, obrigado pelas curtidas Que vocês vêm deixando aqui, viu? Cada gostei que vocês deixam aqui no canal Ajudam pra caramba Então obrigado aí pelo suporte de vocês Nós estamos... Nossa viagem de hoje, assim como eu falei, né Nossa viagem é entre a cidade de Viana E Rio de Janeiro, né Então deixa eu passar aqui Antes que o caminhão me feche Nó, tive que abrir a curva Como nunca abri na minha vida, cara Gente do céu As carretas aqui no jogo São super, super espaçosas, mano Sério Vamos lá, hein Quase lá 3 horas e 36 minutos Tentando não fazer mais presepado Do que eu já fiz, né No caso Eu fiz uma viagem, se não me engano Campos-Cachoeiro, né Desculpa Na realidade foi Cachoeiro-Campos, né Fiz com um super bus da Itapemirim Cara, e eu bati Num mesmo lugar E foi nesse Esse mesmo lugar aqui, ó Que eu bati de ônibus Ah, caraca Vai mal, galera Cara, não é possível Eu vou ver a configuração Eu não falei depois Não é possível que o bagulho Tá tão ruim assim, mano Eu sei que eu Eu até Às vezes eu diminuo A acessibilidade do volante Não Eu jogo pelo teclado, tá, galera Mas eu digo Eu diminuo a acessibilidade Da direção no jogo Porque se eu ficar Deixar com a configuração normal Ele fica dando uns trancos, sabe É meio bizarro Então eu tenho que diminuir Bastante a acessibilidade Ao preço de, obviamente Demorar mais pra virar Mas de forma geral Eu consigo me adaptar bem Em relação a isso Mas em relação aos freios Eu não tenho certeza Se eu mudei alguma coisa, não Vamos lá Três horas e meia de viagem Até chegamos ao Rio de Janeiro Galera, mais uma vez Obrigado pelas curtidas Que vocês vêm deixando aqui, viu Cada gostei que vocês deixam aqui Ajudam pra caramba o canal Então obrigado aí Pelo suporte de vocês Espero que vocês estejam gostando Assim como eu já expliquei, né Já falei outras vezes Quanto mais curtidas tem o vídeo Maior a chance desse vídeo Ser mostrado Para as pessoas Que ainda não conhecem o canal Então Toda vez que vocês curtem o vídeo É como se vocês estivessem ajudando A compartilhar o vídeo Então obrigado mesmo, galera Tchau 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 Mais uma vez Salve aí pra galera de Viena Pra galera do Rio de Janeiro também E pra vocês que estão assistindo Valeu pelo suporte Desculpa Viena Viena não Viana, desculpa Viena na Alsta Desculpa Foi mal, galera Acostumado viajando Com os caminhões No AirTruck Caraca Que subidinha fedonenta, mano Nossa, cara Que subidinha fedonenta, mano A gente tá aqui sofrendo Pra ganhar velocidade Caramba Quando o pneu traseiro Ele passa ligeiramente Em cima das tartaruguinhas Cara O ônibus Parece que ele tá distracionando Sabe Ele tá saindo de traseiro Olha só Bizarro, cara Vamos lá Finalmente Uma reta Ui Eu juro que eu não sei Se os tocos Da Itavemerim Os G6 Eles usam Esse tipo de espelho Aqui É o espelho retrovisor No caso Esse aqui Esse é do modelo Mais novo Obviamente Eu juro que eu não lembro Se eles usam do antigo Faz muitos anos Que eu viajo Tem facilmente Uns 5 anos Que eu não viajo Nesses ônibus de traseiro Peraí, né Então Boa Boa Nossa senhora 2 horas e 12 E a gente já Chega no Rio de Janeiro Finalmente Cara Sério Vocês não sabem O quanto eu gosto De gravar esse tipo de viagem Cara Sério É legal Especialmente Quando a gente pega Uns ônibus Super antigos Super clássicos Assim, sabe Tipo Tribos E o Super Bus Enfim Etc Sabe É tão legal Quando você tem a oportunidade De dirigir uns ônibus Assim Tão marcantes Enfim Eu acho que Esse é um dos porquês De eu gostar tanto De simuladores Especialmente O Your Truck Simulator Com esses mods todos Eu acho que é isso Cara Que me faz gostar Porque eu acho tão legal Você tem a oportunidade De dirigir um ônibus Sei lá Muitas vezes Você já viajou tanto E o que eu acho legal Também É justamente Tentar mostrar A cidade de vocês Né galera As vezes As vezes Vocês deixam Algum pedido De viagem Aqui E aí a cidade Não existe No jogo Mas ainda assim Eu faço uns Paranauês Aqui Justamente Para não Deixar a cidade De vocês De fora Sabe É como uma Gameplay Recente Que eu fiz Uma viagem Que eu fiz Com o Express de Prata Se eu não me engano Entre Lençóis Paulista E Lençóis Paulista Não Paulista É Lençóis Paulista E São Manuel Se eu não me engano Com o Express de Prata Não tem Eu não sei Se eu não me engano Não tem Lençóis Paulista Mas ainda assim Eu fiz o possível Sabe Para gravar Justamente Para não deixar de fora Vamos lá Ônibus Vamos lá Ônibus Uma hora e quarenta Até chegarmos Oficialmente Ao Rio de Janeiro Ui Na vida real Eu só fui ao Rio de Janeiro Uma única vez E foi tipo Cinco É quinze minutos Só No máximo Eu fui de avião Foi quando eu estava Inclusive voltando Do Beto Carreira Então eu passei No Rio de Janeiro No aeroporto Bem rapidadinho Bem rapidinho mesmo Só para fazer Sai de um avião Pular no outro Essa foi uma breve Passada pelo Rio de Janeiro Mas só Tem vários pilantras Aqui né Do canal Que acompanham o canal Que Obviamente são do Rio de Janeiro Olha o jogo Vacilão Ok Beleza Pronto Passando por Itaboraí Cara Cidade do nosso querido amigo Pilantra Gabriel Dantas Salve aí para você Dantas Valeu pela presença Mano Acho que é Se eu não me engano Ele é de Itaboraí mesmo Uma hora e onze minutos E já já estaremos No Rio de Janeiro Finalmente As vezes Eu faço umas viagens Durante a live Que aqui Dentro do jogo São tipo Quarenta e sete horas Que seria basicamente Umas três horas Três, quatro horas De live Só de live Então assim É bem tenso Assim De longo No caso Cara A qualidade gráfica Do AirTruck Simulator É muito boa Né cara Sério Eu fico Assim como A maioria de vocês Já sabem Eu passei dez anos Jogando com os Eu tive dois laptops Ambos da Dell Os dois laptops Eram da Dell Eram laptops comuns Não eram nem Gaming laptops Nossa E quando eles morreram Eles morreram de vez Os dois A mesma coisa Duraram tipo Quatro, cinco anos Mais ou menos Eu sempre joguei O AirTruck Simulator Com gráfico Chechelenta Ruizasso Né Super Tipo Seria tipo Um super Ultra Mega Low Super baixo Né Enfim De tão ruim que era E agora eu tenho a oportunidade De ver cara Esse gráfico No ultra Né 4K No ultra É muito Cara É a diferença Assim Ridícula Sério Ridícula De tão lindo que é Fazer um pequeno Paranauê aqui Paranauê Eu vou bem devagar Porque a quantidade de vezes Que eu já fui acelerando Assim Achando que ia fazer a curva E passei direto E capotei Enfim Enfim Vocês sabem Vocês conhecem o canal Né Vocês sabem como é que eu sou Então eu estou indo mais Na precaução Hoje Já vi Já acompanhei o Instagram Dessa tia aqui Já viu Se não me engano As lives dela Eu não sei se Acho que foi no Youtube Eu não lembro Enfim Já vi a live dela uma vez Ela parece ser gente Agora O que eu acredito Que seja a ponte Rio Niterói Pô Mas se não for Também Que raiz é isso 21 minutinhos Eita moleque Caraca Vim parar até Na outra pista Que eu sacudida Quase chegando Rio de Janeiro Supostamente Aqui geralmente Tem um 747 Fazendo um mergulho Monstrão Não Dessa vez Não tem ninguém Só vi a cauda Dele ali Mas É Dessa vez Não tem nenhum Boeing 747 Fazendo Um flyby Quebrei Vamos lá Chega no Rio de Janeiro Galera Ui Boa É legal Dá pra ver Até o crystal Ali em cima Agora sim Vocês vão poder ver O crystal Assim como eu falei O mapa O mapa Ele não é assim Nossa Igualzinho a cidade Sabe Não é Tá Se você tá baixando o mapa Achando que ele vai ser Se tem a sua cidade Se você tá achando que vai ser igualzinho Não Não Entendeu Até porque a maioria das cidades São só mais ou menos Cidades padrões Né Tem algumas cidades Só que são um pouco mais trabalhadas Como São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Até onde eu sei Tá Enfim É um pouco disso Tá galera Mas tem Tem coisas Que são muito bem feitas Assim Que são Tipo De dar uma De dar uma imersão bem legal Pontos Pontos específicos do mapa Sabe Que são bem legais Aê galera Chegando nessa enguiça Ó A parte aqui da rodoviária Do mapa Não tá muito bem utilizada Não Tá rodando aqui 53 FPS Só aqui na rodoviária Não resta de boa Boa Ninguém viu ele ali Ok Pronto Bom galera Nossa viagem de hoje vai ficar por aqui Mais uma vez a nossa viagem foi Entre a cidade de Viana e Rio de Janeiro Pela Itapemirim com esse Marco Polo G6 Com configuração de 2D só Também se conhecido como Toko Então obrigado pela participação De vocês tá galera? Obrigado pelas curtidas Espero que vocês tenham gostado e pra quem não é inscrito Aqui no canal ainda convido vocês a se inscreverem Obviamente, então é isso galera Um grande abraço e vejo vocês na nossa próxima gameplay Fui!